Olá, eu sou o Gustavo Moreira Júnior, sou apunturista, ou apuntor, como se diz aqui em Portugal, e há 20 anos me formei no curso de apuntura aí no Brasil. Aqui em Portugal, a profissão já é uma profissão que está reconhecida e regulamentada. Então, isso aconteceu no ano de 2003, o reconhecimento por lei, junto com as terapêuticas não convencionais, e no ano de 2013 veio a regulamentação da profissão, que depois teve um adendo no ano de 2017, e isso faz com que todo o processo da apuntura aqui seja agora reconhecido e regido por leis específicas. Da mesma forma, toda fiscalização e toda a formação da apuntura aqui em Portugal também passa por regulamentações, sejam do governo, no caso da fiscalização, como é o caso da ACSS ou da ERS, que são duas entidades que regulam a prática profissional aqui em Portugal, quanto pela instância ligada à educação, no caso da A3S, que é a instituição que regula toda a parte de educação. E vale a dizer que aqui em Portugal, a apuntura é um curso superior reconhecido também, então são quatro anos de formação, completamente independente do ponto de vista profissional, então tanto a formação quanto a atuação não dependem de outras profissões, faz com que nós tenhamos autonomia profissional para poder exercer como profissionais de saúde a profissão de acupuntura. Olá, eu sou a Patrícia Nunes, sou acupuntura há 14 anos e resido em Portugal. Portugal passou recentemente pela regulamentação das terapêuticas não convencionais, onde se incluía a acupuntura. Este processo iniciou-se em 2003, com a Lei nº 45 de 2003, de 22 de agosto. Depois houve outra lei em 2013, a Lei nº 71, do dia 2 de setembro. E depois em 2017, a Lei nº 1 de 2017. Então estas leis regulamentaram e reconheceram a profissão de acupuntura. A partir dessa data, quem queira exercer a acupuntura tem que fazer um curso superior de acupuntura e um instituto superior. Essa regulamentação deu mais seriedade à profissão e a partir dessa data, várias entidades começaram a fiscalizar o exercício profissional da acupuntura, uma delas é a entidade recoladora de saúde, outra é a administração central do sistema de saúde. Então essas administrações regulamentam, fiscalizam as clínicas, os consultórios, onde se exerce a acupuntura. E a acupuntura é uma profissão independente, não depende de outras profissões para ser exercida. Olá a todos que me ouvem, eu sou Joselito Camargo, sou natural do interior de São Paulo. Me graduei em biomedicina, aí no Brasil, e fiz a minha pós-graduação em acupuntura. E me mudei para o Canadá em 2018, onde vivo então com a minha família aqui na cidade de Oroa, em Ontário. As leis aqui, elas são provinciais, elas são mais segmentadas, assim, a acupuntura, a prática, ela não tem uma regulamentação federal, ela tem uma regulamentação provincial. Então, assim, das 10 províncias, que seria comparado aos estados do Brasil, dessas 10 províncias, apenas 5 têm regulamentação. Porém, 90% da população mora nessas 5 províncias, então podemos dizer que 90% da população está sob a regulamentação da medicina chinesa. A graduação aqui, ela é de 3 anos em período integral, então se a pessoa quiser ser um acupunturista, ela tem que passar 3 anos na faculdade, na graduação, em torno de 2 mil horas de estudo, sendo 500 horas práticas, em 45 semanas. Não basta apenas a graduação, ao final da graduação, é preciso que o aplicante, ele passe numa prova, que é um exame provincial, e além de passar nessa prova, vão ser coletados os antecedentes criminais, vai ter uma prova de biossegurança, uma prova de jurisprudência, passando em todos esses exames, é que sim, a pessoa está apta para trabalhar com acupuntura. O ato regulatório aqui em Ontário é de 2006, sendo que o órgão regulamentador foi estabelecido em 2012, ou seja, somente a partir de 2012, é que as pessoas puderam ser registradas como acupunturistas em Ontário. Resumindo, é isso. Obrigado. Olá, meu nome é Uesca, eu sou enfermeira pela Universidade Federal de Goiás, especialista em acupuntura pela Unisaúde. Hoje eu vivo na Espanha, e posso falar um pouquinho sobre a realidade da acupuntura por aqui, que na realidade é um pouco parecida com o que acontece no Brasil hoje, por ser uma profissão que não é regulamentada. Podem exercer acupuntura por aqui, os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, outros também, veterinários, e pessoas que não são da área de saúde também. Os cursos de formação variam de 2 a 4 anos de duração, e os dois grupos têm acesso à profissão igualmente. Para poder exercer, a pessoa que tiver a formação adequada tem que se registrar junto ao órgão fiscal, e então pode atuar tanto na esfera pública quanto na privada, sendo que a oferta privada é muito maior do que a pública, exatamente por não ser regulamentada. Então é isso, espero poder ter ajudado um pouquinho. Até mais. Meu nome é Jorge Gomes, e eu sou acupunturista aqui nos Estados Unidos. Vivo em Texas, e eu gostaria de explicar a situação de acupuntura aqui nos Estados Unidos. Existe uma relação muito boa entre os médicos e os acupunturistas aqui, onde vários médicos, principalmente na área de ginecologia, têm um acupunturista trabalhando com eles. A formação aqui são de 4 anos, e se você quer fazer um doutorado, são mais de 2 anos, onde você vai uma vez por mês, por 2 dias, que serão final de semana, no colégio, para poder fazer o seu PhD, que seria o seu doutorado. não existe mais uma rivalidade entre médico e acupunturista. Assim que você se gradua, você pode abrir a sua clínica, ou você pode trabalhar para outra pessoa. Existe o que é bom aqui, a integração de um lado para outro, principalmente se você fez um PhD em ginecologista, ginecologia, não? A TCM, com especialização em ginecologia, tem um valor muito intenso aqui, porque muitos ginecologistas estão à procura de um acupunturista para trabalhar na oficina, porque eles não fazem o que nós fazemos, e evita muita dor e muito problema para a mulher. como fertilização, a criança com birch, todas essas coisas. Eu desejo para todos vocês aí no Brasil um melhor dos melhores, e que essa rivalidade termine, né? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. Qualquer coisa, eu estou aqui para responder perguntas. Olá, eu sou Adriana Caioela, sou natural de Sydney, Austrália. Filha de pais brasileiros, eu vivi e cresci em Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente eu moro na Austrália. Bom, aqui na Austrália, quando eu desejei me formar e inserir carreira como acupunturista, eu então tive que cursar um bacharelado em ciências de saúde. é uma graduação de quatro anos e com carga clínica de 850 horas. Eu fiz o meu curso no Endeavor College of Natural Health aqui na Gold Coast, Queensland. Eu estou formada há pouco mais de dois anos e eu tenho uma clínica particular em Gold Coast e também atendo em uma segunda clínica, que é uma clínica de multimodalidades. Aqui na Austrália, para se manter o registro de acupunturista, paga-se uma taxa anual à APRA, que é a Agência Australiana de Regulamentação do Profissional de Saúde. é a agência que também regulamenta médicos, dentistas, fisioterapeutas, osteopathas, assim como outros profissionais da saúde. Também é necessário se filiar a uma associação da medicina chinesa, a cursos de primeiros socorros e cumprir as regulamentações, as leis e os códigos de conduta estabelecidos pelas leis nacionais. A medicina chinesa aqui na Austrália foi introduzida em meados do século XIX e no ano de 2000 foi introduzido no estado de Vitória o registro para praticantes de acupuntura e posteriormente foi incluída no esquema nacional. A história da acupuntura na Austrália tem quatro passos, ou quatro estágios. o primeiro estágio de autogestão de 1880 a 1990, depois o estágio de desenvolvimento profissional de 1970 a 1980, quando o treinamento em acupuntura era oferecido por faculdades particulares. Daí veio o estágio, a fase de padronização, depois da década de 1990, quando os cursos de graduação eram oferecidos por quatro universidades públicas. E, finalmente, a regulamentação, que ocorreu em 2000, até agora. Essa última etapa aconteceu em 2000 no estado de Vitória, onde foi o primeiro estado a regulamentar a prática da acupuntura e da fitoterapia chinesa. E somente em julho de 2012, essa regulamentação e esse registro se estendeu para todo o país da Austrália. Desde então, a profissão cresceu rapidamente e, em 2020, registrava-se 5 mil praticantes da medicina chinesa aqui na Austrália. Os praticantes, então, registrados são registrados em um ou mais das três divisões. Então, é como acupunturista, praticantes da fitoterapia chinesa e dispensadores das ervas chinesas. Acupunturista, praticante de medicina oriental, praticante de medicina chinesa, são títulos protegidos para acupunturistas registrados. Os praticantes da medicina chinesa na Austrália são regulamentados pela lei nacional e devem ser registrados no Conselho de Saúde. E somente os indivíduos que possuem registro atual no Conselho podem usar os títulos mencionados, assim como usar o título, a sigla DR, de doutor, antecedendo o nome, contanto que após o nome tenha a sigla BHS, que é para Bachelor of Health Science, a acupuntura. Os praticantes de medicina chinesa registrados devem cumprir os regulamentos do Conselho, incluindo estudos contínuos e desenvolvimento profissional. A maioria dos praticantes de medicina chinesa trabalha no setor privado, em clínicas particulares ou em clínicas multidisciplinares com outros profissionais. Então, o requisito mínimo para registro na Austrália é o bacharelado de quatro anos, mas também é obtido através de pós-graduação com instituições que são aprovadas pelo Conselho de Medicina Chinesa da Austrália. E a acupuntura é bem aceita pelos australianos. Bom, a direção futura da acupuntura na Austrália é ser inserida esses atendimentos em hospitais e também obter o acesso ao esquema de benefícios médicos, que aqui é o Medicare, que é similar ao SUS aí no Brasil, para que a acupuntura possa ser acessada pela comunidade mais ampla, em particular por aqueles que vêm de um meio mais desfavorecível. Portanto, a melhoria da educação, a regulamentação, a pesquisa de acupuntura na Austrália colocou este país em uma posição de liderança entre os países ocidentais e em relação aos serviços de acupuntura em medicina tradicional chinesa. e aí Legenda Adriana Zanotto